Aê, foi. Top. Aê. Ode, mais ódio que é. Passaram os anos do outro que eu sei. Atrás dos meus manos eu não tava bem. Meu pai o que fez. Trouxe-me ao seu próprio filho também. Numa aberração e assim eu matei. Abraça com alguém. Nem a mim, nem a ninguém. Sabe qual foi o pior liner? Trouxe, eu confiei. Trouxe, eu só fiz por vocês. Mãe, perdão, mas se eu me enjei. Me liga contra a malaise. Demônios atravessaram os mares. Falei um momento perfeito. Estava aqui dentro, sinto que somos iguais. O que é? Como que tá a imagem? Tá meio ruim? Será que eu tenho que arrumar alguma coisa? Ah, mano, eu tô pelo outro jeito, cara. Calma aí, galera. Já tem o arquiteto, né? Vai ser estrondo. Não mexa comigo ou vai ser estrondo. Acho que vai o motor, né? Oh, galera. Galera, eu sou muito ruim, velho. Oh, foi mal aí, mano. Agora deu, né? Agora foi. Nossa, mano. Eu sou muito babaca, velho. De verdade. Cala a boca, seu babaca. Galeard, c****, versão MD, cela gelada. Frio. Frio como Eren. Opa. Lega. Frio como Eren não é. Eu sou fundador da era. Mil foram entregues pro inferno que eu que lhe espera. Lindado. Sou um anti-tanque, o ataque te quebra. Tá de boa imagem. Massa. Acabou sendo explorado? Olha diferente na cara. O cara me entrega. As memórias que eu levo dos ditas não trago. São depressão, os ditas que matam. Já foram humanos, não nem mais peças. Esquecendo ter remorso. Eu sei o que é destruição. Nem parar de céu de amar em mundo eu sou. Tem um barão. Eu sou um caçadão. Eu sou um caçadão. Não mexa comigo ou vai ser escombro. Capaz. Não mexa comigo ou vai ser escombro. Tinta peito ou a nossa erva nos meus ombros. Seja o mundo inteiro ou um descombros. Não mexa comigo ou vai ser escombro. Revolução, ó. Revolução. Zim, me manda teu shampoo, por favor. Seu cabelo tá lindo. Ô, Matoso. É seda? Normal, mano. Aquela seda mesmo, tá ligado? Você aperta. Ô, Lucas Almeida, cara. Dublador oficial do Eren. Eu tirei o trecho do canal dele dublando coisas. Gostaria que ele tivesse feito a dublagem, tá ligado? Mas ele tava corrido fazendo vários trampos. Mas quem sabe num trabalho futuro a gente não faz uma collab, tá ligado? Hã, hã, hã. Talvez, né? Uma maia ser uma dessa. Contra a Marley. Duzentas mil? Duzentas mil pessoas na live, flui. Matoso Produções Como Armin Hélion Produções Na voz da Mikasa 200 mil, Davi 200 mil Não aparece o meu na live Pra mim aparece aqui Um bom Tu já fosse bem mais que um pombo, Eren Sabes que tu foste bem mais que um pombo, Eren 60 mil, tá ligado? Porra Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver Caramba, cara Eren Yeager E aí, galera, tranquilidade A live tá boa? 60 mil 350 mil views no Eren Yeager Eu vou abrir o YouTube aqui com a live Só pra eu conseguir enxergar melhor as mensagens Opa Aê Acho que tá de boa Faltou uma parada só Dá pra dar O infame, né? Deixa eu tirar o modo vibra também Boneda pisadinha Deixa eu ver o que vocês tão falando aí Trocando a mesma Trocando a mesma Trocando a mesma Debaixo de todo Essa plateia Toma que a vinha Declaração de guerra Não mexa comigo ou vai ser estrondo Não mexa comigo ou vai ser estrondo Oh, valeu galera, valeu mesmo O que me inspira O que me inspira Mano MPB Mangás Sei lá Minhas inspirações são Vem bastante de filmes também Como Eren não erra Eu sou o fundador da era Mil foram entregues pro inferno Que eu cria Espera Blindado Só um monte de tanque Meu ataque te quebra Salve João Padeiro Salve de Portugal É nóis, mano Salve pra Portugal Zinto, aprendeu o básico de francês Ou aprendeu tudo Eu aprendi só o Acabou sendo explorado Eu só aprendi pra conseguir falar lá Tá ligado? Vai ganhar 40k de inscritos Em poucas semanas Oh Espera, mano Mas aprendi o francês Só o básico pra Pra falar lá Tá ligado? Na faixa Seng Não mexa comigo ou vai ser estrondo Rodrigo Rodrigo Faz uma palinha do rap Calma aí Antes Cício do filho Um real é nóis, mano Tamo junto Faz uma palinha da parte do Eren Do Voltei pra ele Aham Aquele monte de lixo Ai, ai, ai É... Já faço É... Emanuel Ezidane Seja bem-vindo aos Diferenciados Tamo junto Daquele naipe Daquele jeito Vai ser estrondo Não mexa comigo ou vai ser estrondo Que seja o mundo inteiro ou mundo em escombros Agora em busca dos 70k, 80k, 90k e 100k, exato Recomendo um shampoo? Ai, mano Mano, você só assiste anime shonen? Não, cara Eu assisto yaoi Assisto shoujo Assisto Seinem Assisto Haruken Trapulém Tudo, velho Suani Paola Me nota Está anotado Zin, faz som do... Cara, eu não... Tudo que vocês pedirem de fazer som Eu não vou ler Porque eu não vou fazer Foi mal Sou desumilde, mano Cala sua boca, babaca Cuidado com a fala Eu vou te descer a porrada Não fiz nada Pois covardes são sem graça Nem em posse do titã Mais forte, você é uma ameaça Que eu saio da sala Vou completar o meu plano Consegui o plano eutanásia Ei Ei, ei, ei Como tu gravou os áudios Do Nicolo Parece que fez uns movimentos engraçados Cara, então Foi bem engraçado mesmo Só deixa eu ver Essa câmera Como que ela está No vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho